Eu tomei ban do hype, pergunto o motivo, clipem isso aqui e mandem pro Gabi Peixe Eu tomei ban do hype, rapaziada, por quê? Porque o Gabi Peixe, ele falou morto, e aí eu tomei no cu por causa dele Eu tava com ele, aí falaram que eu tava falando com ele morto E ele tava falando morto, sendo que eu falei pra ele parar, tá ligado? Boa Gabi Peixe Vai querer começar com o que, irmão? Lavazinho, irmão, a gente vai pro RJ depois e eu vou pro Kamikaze Ainda velho no Kamikaze, tu? Lavazinho, tenho, tenho Brota ela no Kamikaze Brota ela no Kamikaze Muda o jogo pra mim, por favor, e o Gabi tomou ban ou não? Brota ela no Kamikaze Brota ela no Kamikaze